Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias Gicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Gicas e Dias 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 Os garotos vão de festa, tá convidando a galera Para vir observar os doingados dos fera A morena e a lourinha vai fazer um desafio Vai descer dentro do salão mostrando seu estilo Os garotos vão de festa com o teclado e a guitarra Vai fazer o swingado pra galera balançar Desce, desce, desce moreninha Sobe, sobe, sobe moreninha Desce, desce, desce lourinha Sobe, sobe, sobe lourinha Desce, desce, desce menina Sobe, sobe, sobe menina Mexe, mexe, mexe menina Agora eu quero ver quem vai ser a balaninha Desce, desce, desce moreninha Sobe, sobe, sobe moreninha Desce, desce, desce lourinha Sobe, sobe, sobe lourinha Desce, desce, desce menina Sobe, sobe, sobe menina Mexe, mexe, mexe menina E agora eu quero ver quem vai ser a balaninha Ei, eu te encontrei foi na balada E agora você quer mudar Ei, já tá querendo ser minha dona Tô fazendo coisas pra me magoar Fica, e agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Fica, e agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar E essa vai pro meu irmão Júlio Cé Forró, garotos Bom de festa Sei que a nossa história de amor Nunca vai se acabar assim Ei, a gente se encontrou foi na balada Agora eu vou te esquecer Com outro amor de balada Ei, eu te encontrei foi na balada E agora você quer mudar Ei, já tá querendo ser minha dona Só fazendo coisas pra me magoar Fica, e agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Fica, e agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Sei que a nossa história de amor Nunca vai se acabar assim Ei, a gente se encontrou foi na balada Agora eu vou te esquecer Com outro amor de balada Ei, eu te encontrei foi na balada E agora você quer mudar Ei, já tá querendo ser minha dona Só fazendo coisas pra me magoar Fica, e agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Fica, e agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Forró, garotos, bom de pé, pé Forró, garotos, bom de pé, pé Essa noite foi tão linda Porque eu tive um lindo sonho com você Sonhei que tínhamos casado E tava esperando nossos filhos nascer Parecia ser realidade Tudo que está, tá vivendo no sonho Se vão ficar juntos Se vão ficar juntos eu não sei Mas sempre eu acreditei E hoje a caminho A gente está De hoje em diante Eu quero estar sempre a seu lado Te amar a vida inteira Eu quero ser o seu namorado De hoje em diante Eu quero estar sempre com você Te amar a vida inteira E ver nosso sonho acontecer E pra cantar com nós Nossos amigos Januário e Sebastião Colis Do forró Bande Tropical Veja com nós Garotos, bom de festa É Bande Tropical Tamo junto, hein Essa noite foi tão linda Porque eu tive um lindo sonho com você Sonhei que tínhamos casado E tava esperando nossos filhos nascer Parecia ser realidade Tudo que estava, tá vivendo no sonho Se vão ficar juntos eu não sei Mas sempre eu acreditei E hoje a caminho A gente está De hoje em diante Eu quero estar sempre a seu lado Te amar a vida inteira Eu quero ser o seu namorado De hoje em diante Eu quero estar sempre com você Te amar a vida inteira E ver nossos sonhos acontecer De hoje em diante Eu quero estar sempre a seu lado Te amar a vida inteira Eu quero ser o seu namorado De hoje em diante Sigo hoje em diante Eu quero ser o seu namorado Forró, garotos, bom de festa Era criticado por todo mundo Um cara só faz chamar de vagabundo Eu quero ser o seu namorado Que não ia mudar Falava por aí Essas bandidas Só vivia criticando Falando a minha vida Quebrou, garotos, quebrou Quebrou, garotos, quebrou Agora eu sou o cara fiel Eu pedi pra tanto Pra meu Deus do céu Ele me atendeu Vou cumprir meu papel Quebrou, garotos, quebrou 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 Agora eu sou o cara fiel Eu pedi pra tanto Pra meu Deus do céu Ele me atendeu Eu vou cumprir meu papel Eu era criticado por todo mundo Um cara safado chamado de vagabundo Que não ia mudar Falava por aí, numa boa Eu era um safado, um cara à toa Que não ia mudar Falava e zambava por aí Que não ia mudar, não ia conseguir Mudei e agora estou aqui Quebrou a cara Agora diz que está muito arrependida Eu não tô nem aí pra essas bandidas Só vivia criticando, falando a minha vida Quebrou a cara Agora eu sou cara fiel Vou pedir pra tanto pra meu Deus do céu Ele me atendeu, vou cumprir meu papel Quebrou a cara Agora diz que está muito arrependida Eu não tô nem aí pra essas bandidas Só vivia criticando, falando a minha vida Quebrou a cara Agora eu sou cara fiel Vou pedir pra tanto pra meu Deus do céu Ele me atendeu, vou cumprir meu papel Forró, garotos Vamos de festa Oh, e na guitarrinha Silvão Vamos tocar uma festa no interior Lá o povo dança até maio e seu dia Os velhinhos dançando Cuidado na morena Batendo a bota no chão e a poeira Vamos tocar uma festa no interior Lá o povo dança até maio e seu dia Os velhinhos dançando Marcou a minha vida Nunca vi festa animada Igual festa de família Eita festa Criatou pra minha história Festa boa igual essa o pai Fica pra sempre na memória Vamos tocar uma festa no interior Vamos tocar uma festa no interior Lá o povo dança Lá o povo dança até maio e seu dia Os velhinhos dançando Cuidado na morena Batendo a bota no chão e a poeira Eita festa Eita festa Que marcou a minha vida Nunca vi festa animada Igual festa de família Eita festa Quem entrou pra minha história Festa boa igual essa o pai Fica pra sempre na memória Eita festa Que marcou a minha vida Nunca vi festa animada Nunca vi festa animada Igual festa de família Eita festa Que marcou a minha história Festa boa igual essa o pai Fica pra sempre na memória Forró, garotos, bom de festa Forró, garotos, bom de festa Olho na janela Olho na janela e não te vejo Sinto tanta falta dos seus beijos Vem minha linda, vem me amar Que com você eu quero me casar E pra sempre viver ao seu lado Vem minha linda, vem me amar Que com você eu quero me casar E pra sempre viver ao seu lado Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu tô te esperando Eu não consigo viver sem você Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu tô te esperando Eu não consigo mais te esquecer Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu tô te esperando Eu não consigo viver sem você Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu tô te esperando Eu não consigo mais te esquecer E essa moda vai pro meu grande parceiro Marcos Vem, vem que eu estou te amando Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, vem me amar Vem minha linda, vem me amar Vem minha linda, eu tô te esperando Vem minha linda, eu tô te esperando Vem minha linda, eu tô te esperando Eu não consigo mais te esquecer Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu tô te esperando Vem minha linda, eu tô te esperando Eu não consigo mais te esquecer Forró, garotos Vem, vem que eu estou te amando Vamos de festa A história de um conto de pata que ela me contava E agora tudo se acabou, ela foi embora e levou tudo Minha felicidade e o meu mundo, inclusive meu grande amor Ela foi embora e levou tudo, minha felicidade e o meu mundo, inclusive meu grande amor Por favor amigo, toma essa goza aqui comigo Eu tô de coração ferido, minha mulher não vai mais voltar Dei tempo ao tempo, e agora tudo se acabou Perdi o meu eterno amor, minha vida agora é beber e chorar Por favor amigo, toma essa goza aqui comigo Eu tô de coração ferido, minha mulher não vai mais voltar Dei tempo ao tempo, e agora tudo se acabou Perdi o meu eterno amor, minha vida agora é beber e chorar Perdi o meu eterno amor, minha vida agora é beber e chorar Quero mandar um abraço pro grande povo, se toda essa música Meu parceiro, Gabriel Santos, em Monte Alegre, em Goiás Valeu parceiro Amigo com delicadeira, você é fracadeira e vamos conversar Falar de um amor bandido, que envolveu comigo e fez me machucar História de um conto de fada, que ela me contava E agora tudo se acabou, ela foi embora e levou tudo Minha felicidade e o meu mundo, inclusive meu grande amor Por favor amigo, toma essa goza aqui comigo Eu tô de coração ferido, minha mulher não vai mais voltar Dei tempo ao tempo, e agora tudo se acabou Perdi o meu eterno amor, minha vida agora é beber e chorar Por favor amigo, toma essa goza aqui comigo Eu tô de coração ferido, minha mulher não vai mais voltar Dei tempo ao tempo, e agora tudo se acabou Perdi o meu eterno amor, minha vida agora é beber e chorar Perdi o meu eterno amor, minha vida agora é beber e chorar Perdi o meu eterno amor, minha mulher não vai mais voltar Forró garotos, bolo de festa Vereba e chorar, espero que eu tenha mais uffos Depois que você foi embora, minha vida mudou tanto Eu tento, mas não consigo, se aquele cara de antes De noite no boteco, bebendo pra esquecer De você que foi embora, nunca mais veio me ver Saudade de um dia tanto, não sei mais o que fazer Pra curar essa paixão, meu remédio é beber Faz assim comigo, não, paixão, bem bom Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo, não, paixão, bem pena Eu não aguento mais viver sem essa morena Faz assim comigo, não, paixão, bem bom Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo, não, paixão, bem pena Eu não aguento mais viver sem essa morena Depois que você foi embora, minha vida mudou tanto Eu tento, mas não consigo, se aquele cara de antes De noite no boteco, bebendo pra esquecer De você que foi embora, nunca mais veio me ver Saudade de um dia tanto, não sei mais o que fazer Pra curar essa paixão, meu remédio é beber Faz assim comigo, não, paixão, bem bom Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo, não, paixão, bem pena Eu não aguento mais viver sem essa morena Faz assim comigo, não, paixão, bem bom Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo, não, paixão, bem pena Eu não aguento mais viver sem essa morena Toca som, forneiro Até mais seu dia Hoje o salão tá latado, a galera tá animada Vamos cair na folia Toca som, forneiro Até mais seu dia Hoje o salão tá latado, a galera tá animada Vamos cair na folia E a galera tá animada E a pancada é essa A todo mundo comenta, neta, que fofo Põe dos galutus, vão te festa A galera tá animada E a pancada é essa A todo mundo comenta, neta, que fofo Põe dos galutus, vão te festa Puxa que vai! Com o chão que vem, ah, 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 só no pé do lado Forró, garoto, monte de festa Óbvio que eu sou um foneiro, até mais seu dia Hoje o salão tá lotado, a galera tá animada, vamos cair na folia Óbvio que eu sou um foneiro, até mais seu dia Hoje o salão tá lotado, a galera tá animada, vamos cair na folia E a galera tá animada E a pancada é essa? Tá todo mundo comentando, eita, que pobre, põe dos galotos, monte de festa E a galera tá animada E a pancada é essa? Tá todo mundo comentando, eita, que pobre, põe dos galotos, monte de festa E a galera tá animada Tchau, 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 tchau Forró, garoto, monte de festa Tem pleno sabadão, tinha nada pra fazer Saí de casa cedo, fui parar num bar beber Entrando naquele bar, não queria nem saber Fui gritando pro garçom, hoje eu vou beber, beber Eu pedi para o garçom, desce mais uma rodada Lá vem o garçom, com a minha ex-namorada Será que não entendeu? É uma rodada de cerveja Porque acabou foi tudo A que tinha na minha mesa A rodada de cerveja A que tinha na minha mesa A que tinha na minha mesa A rodada de cerveja A que tinha na minha mesa Alô, meus parceiros Dez e não estivou Será que o garçom tá mais bebo que nós, garoto? Tá confundindo estreia aí, meu parceiro? E nos teclados De lá, o segundo, garoto Bebendo sabadão, tinha nada pra fazer Saí de casa cedo, fui parar num bar beber Entrando naquele bar, não queria nem saber Fui gritando pro garçom, hoje eu vou beber, beber Eu pedi para o garçom, desce mais uma rodada Lá vem o garçom, com a minha ex-namorada Será que não entendeu? É uma rodada de cerveja Porque acabou foi tudo A que tinha na minha mesa A rodada de cerveja A que tinha na minha mesa A rodada de cerveja A que tinha na minha mesa Forró, garotos, monte de festa Olha a pisadinha dos garotos Segura a Silvão na guitarra assim Olha a pisadinha dos garotos Se o novo swingado deixa qualquer um Se tá de pisadinha faz todo mundo dançar Esse solinho na guitarra faz a galera virar Olha a pisadinha dos garotos Se o novo swingado deixa qualquer um Se tá de pisadinha faz todo mundo dançar E Silvão na guitarra fazendo ela chorar Puxa Silvão Quando os garotos tocam ninguém fica parada A mulherada chega e dá Do seu rebola A descendo até no chão Balançando a bundinha Com os garotos O bom de festa só tocando pisadinha Olha a pisadinha dos garotos Se o novo swingado deixa qualquer um Se tá de pisadinha faz todo mundo dançar Esse solinho na guitarra faz a galera virar Olha a pisadinha dos garotos Se o novo swingado deixa qualquer um Se tá de pisadinha faz todo mundo dançar E Silvão na guitarra fazendo ela chorar Quando os garotos tocam ninguém fica parada A mulherada chega e dá Do seu rebola A descendo até no chão Balançando a bundinha Com os garotos O bom de festa só tocando pisadinha Olha a pisadinha dos garotos Se o novo swingado deixa qualquer um Se tá de pisadinha faz todo mundo dançar Esse solinho na guitarra faz a galera virar Olha a pisadinha dos garotos Se o novo swingado deixa qualquer um Se tá de pisadinha faz todo mundo dançar E Silvão na guitarra fazendo ela chorar E por fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o leto O carro é meu mas quem dirige é meu amigo Chega o fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o leto O carro é meu mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Se eu tô solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Se eu tô solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Eu disse, abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí e desce mais uma gelada Eu disse, abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada Eu disse, abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí e desce mais uma gelada Eu disse, abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada Chega o fim de semana A gente tá no meio do mundo Sou aqui na bagateira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o leto O carro é meu mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Se eu tô solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Se eu tô solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Eu se abre, abre, abre o porta-mala, aumenta o som aí, desce mais uma gelada Eu se abre, abre, abre o porta-mala, a gente vai dançando junto com a mulherada Eu se abre, abre, abre o porta-mala, aumenta o som aí, desce mais uma gelada Eu se abre, abre, abre o porta-mala, a gente vai dançando junto com a mulherada Transcrição e Legendas Pedro Negri